Com pressa, colocou a bola pro Léo, dominou, avançou, pé esquerdo, por cobertura, na trave, na sobra, Paulo Baier, gol! Léo, olha a chegada, é boa, Léo bateu, tá na rede, gol! E não volta mais pra jogo não, hein? Tenta chegar Léo, a 7, quadra gradiara, limpou, Léo bateu pro gol! Gol!